Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, ainda nós estamos no módulo 15, porque eu mostrei para vocês anteriormente gêneros textuais que trabalham justamente com a argumentação. Então, hoje nós veremos o nosso último gênero textual, que é a respeito da resenha. E aí, gira em torno do módulo 15, porque foi lá que nós mostramos, olha só, a importância do interlocutor, a pessoa ao qual você está conversando, você está dialogando, você está tendo um espaço. Então, dentro desses gêneros, vocês podem realmente mostrar de fato como é que tudo acontece, onde é que eu posso expor minha opinião, qual é o formato, se há regras, quais são as caracterizações. E com isso, hoje, nós fechamos o ciclo no que diz respeito à importância do interlocutor, certo? Então, olha só, hoje o nosso estudo vai girar em torno da resenha. Nós veremos o que é necessário, quais são as caracterizações, os conceitos e aplicações que a resenha pode conter, tá? E se tratando de resenha, é um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos. Quais são esses ambientes acadêmicos? As escolas, as universidades, as faculdades e, claro, os vestibulares também cobram toda essa roupagem a respeito da resenha, certo? E de produção de conhecimento. Saber sua definição e principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudos, tá? Então, não há como nós falarmos em resenha sem falarmos de leitura, sem falarmos de livros, filmes, textos mais curtos, textos mais longos. Então, tudo isso está permeando, tá? Olha só, dentro da resenha, certo? E até mesmo músicas também ingressam aí nesse mundo da resenha. Em se tratando de classificação, nós percebemos que a resenha tem dois papéis, olha só. Pode ser descritiva ou pode ser crítica, tá? E aí, dependendo do que você está querendo para o seu texto, você pode fazer a sua escolha. Se a proposta de redação for resenha descritiva, tá? Você vai desenvolver sobre ela. Se a sua resenha for crítica, você também vai desenvolver sobre ela. Só que as duas possuem uma pequena diferença no que diz respeito à sua estruturação, certo? Primeiramente, nós veremos simplesmente a resenha descritiva. Nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Por que ele coloca tema ou livro? Porque esse tema pode ser uma música, pode ser um filme que você tenha assistido, pode ser textos curtos ou um texto mais longo, tá? Porque o livro também, ele pode vir com essa roupagem, pode ser mais extenso ou não, tá? Mas, claro, que se diferencia aí de um texto que pode ser extenso também ou não. Não há espaço para a opinião do autor. Quem é o autor? A pessoa que está escrevendo. Então, você aí de casa pode, sim, escrever uma resenha fazendo só em caráter informativo ou fazendo em caráter crítico. Não tem problema. Sendo, portanto, uma composição informativa, tá? Em alguns livros, vocês vão encontrar simplesmente resenha informativa, porque, de fato, o papel da resenha descritiva é informar. Você tem um assunto, você vai ler sobre esse assunto e você vai acabar estabelecendo ali uma espécie de informações mais relevantes, até porque você está resenhando, tá? Então, não pode colocar, de fato, tudo que você leu. Você vai colocar os itens mais relevantes que, vamos dizer assim, que vão realmente atrair o leitor. E a resenha crítica ou opinativa reserve um espaço para que o autor, que é quem está ali escrevendo, relatando, apresente tese sobre o tema abordado, tá? Sendo, então, um texto de natureza informativo argumentativa, tá? Não tem problema. Você argumenta normalmente. O que vai conter? Vai conter as informações, como também vai conter a sua opinião. Se você concorda, se você discorda, tá? Tudo isso vai ser mostrado dentro dos argumentos que você escolheu para fazer parte da sua criticidade, certo? Nós temos aqui algumas características bem marcantes da resenha, como, por exemplo, a objetividade. Você não pode escrever bastante e nem a mesma quantidade do texto ou do filme que você está lendo ou assistindo. Concisão, tá? Escrever pouco, mas colocar tudo aquilo que realmente perpassa dentro da história. Utilização de um método. Aí você vai escolher se você vai assistir, se você vai ler, ou simplesmente se você vai observar, se você vai analisar as palavras que foram escolhidas pelo outro autor, para que você possa ter os comandos necessários para a sua resenha, tá? O uso da norma padrão da língua, claro. Você tem que obedecer todas as regras gramaticais, as normas, escrever tudo corretamente, nome próprio, escrever com letra inicial, maiúscula. Então, tudo isso precisa ser observado. Afinal de contas, você está colocando aqui a sua argumentação. E ela precisa ser forte para que você convença quem está lendo o seu texto, tá? Pelo formato que você escolheu aí como proposta. Lembrando que a resenha e resumo é o que confunde bastante os alunos. Então, de primeira mão, eles não são iguais, tá? O resumo é totalmente diferente da resenha. Algumas podem conter algumas particularidades, mas de antemão, eles não são iguais. O resumo é simplesmente as informações mais relevantes. Então, você leu o texto ou assistiu ao filme, e aí você vai escrever as informações que você leu ou assistiu mais relevantes, mais importantes. Lembrando que você não pode transcrever, ctrl-c, ctrl-v, aquilo que você está lendo. Se você fizer isso, recebe um outro nome, que nós veremos daqui a pouco, tá? E se tratando da resenha, acrescenta informações novas ao texto. Você pode colocar formato de outros textos, você pode colocar informações de outros livros, filmes, tudo isso você pode conter dentro do seu texto normalmente, tá? Então, aqui, falando sobre o que nós já comentamos anteriormente, olha só, plágio é crime. Então, só voltando aqui, quando o professor pede para você fazer um resumo, você só escreve de fato aquilo que o autor já transcreveu lá no texto. Você não fez um resumo, você fez uma transcrição. E se você faz uma transcrição sem colocar quem é o dono, sem fazer a citação, direta ou indireta, dependendo do tamanho aí que você escolha para colocar no seu texto, você está cometendo um plágio, tá? E lembre-se que plágio é crime. Então, tenham muito cuidado. Resumo é a leitura e escrever o seu entendimento. A resenha tem dois formatos. Ou caráter informativo, podendo você acrescentar novas informações e, simplesmente, você pode colocar a sua opinião dentro daquele formato. Escreve, coloca novas informações, mas também acrescenta a sua opinião. Você é contra ou a favor do preconceito? Você é contra ou a favor da violência? Tudo isso vai permear por meio daquilo que você escolheu, do léxico, das palavras que você estabelece para formular todo o seu texto, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais, a Agenda Edu e até a próxima!